O canal da saudade É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda pra esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial Não desista de ser feliz Não desista de viver Me chamo Cíntia Eu conheci você, Eli Correia Junto com a minha mãe Te escutando no rádio Ela não perdia uma história que saudade de você Hoje eu te escuto através do canal YouTube Minha mãe sempre foi daquelas Que nunca desistiu de viver Nunca desistiu de ser feliz Minha mãe não conheceu a mãe dela Foi criada só pelo pai E o sonho dela era conhecer a mãe Ainda é conhecer a mãe Vou começar da metade da vida dela Porque se eu começar do começo Daria um livro, como sempre ela diz Uma mulher que chamava a atenção por onde passava Chamava a atenção mesmo Só que nunca arrumou um homem que desse valor a ela Nunca arrumou um homem que a valorizasse Por exemplo Se apaixonou por um cara da marinha E com ele se envolveu E engravidou do seu primeiro filho Ao qual deu o nome de Arão Só que depois de se envolver Depois de engravidar Ela acabou descobrindo Que o cara era casado Sim Ela se envolve com aquele cara da marinha Se apaixona Engravida E descobre que ele simplesmente era casado Meu avô não aceitou ela em casa Naquela época Os pais eram muito rígidos Então Ela acabou indo para a casa De uma mulher do meu avô Onde foi acolhida E lá Ela cuidava muito bem do meu irmão Mas por ela não ter condições financeiras De cuidar do meu irmão Acabou deixando ele Com a sua ex-madrasta E com isso Ela veio tentar a vida em São Paulo Chegando em São Paulo Foi trabalhar em uma empresa Onde acabou conhecendo Aquele que viria a ser o meu pai E se apaixonou de novo E acabou engravidando Primeiro Da minha irmã Olívia Meu pai Era de Recife E achou melhor Voltarem para lá Para tentar a vida Lá em Recife Pernambuco E chegando em Recife Ela foi morar No quintal Da família dele E lá Ficaram felizes Durante um bom tempo Mas com o tempo Meu pai começou a beber E saia para festas Deixando ela sozinha Nessa época Ela já estava grávida De mim Ele chegava bêbado E com marcas de batom Na camisa E com isso A vida dela começou a ser Só de sofrimento A ser um verdadeiro inferno Com a minha irmã E eu na barriga Mamãe começou a passar dificuldades Ela me conta Que grávida de mim Comia fruta pão verde Sim Fruta pão verde Uma fruta que é do norte E com isso Ela matava a sua fome Quando eu estava Para nascer Ela foi sozinha Para o hospital Me ganhar E o meu pai Quando foi visitá-la Falou que eu não era Filha dele não É Falou que eu não era Filha dele não Por eu ser branca E ele negão Essa menina Não é minha não Essa menina Não é minha Olha a minha cor Olha a cor dela Ah não 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 Minha ela não é Quando mamãe Teve alta Ele não foi capaz Nem de levar roupa Para mim E nem para ela Para sairmos do hospital Uma moça Que estava no mesmo quarto Que deu para ela Uma roupinha Pelo menos Para eu sair Pelo menos Para eu não sair peladinha Ela teve alta E ninguém Foi buscá-la Foi sozinha Para casa Chegando em casa Ela não teve O luxo De cumprir A dieta Que tinha que cumprir O resguardo Eu recém-nascida A minha irmã Com um aninho Para cuidar E já chegou Tendo que arrumar A casa E que lavar roupa Cuidar da minha irmã E cuidar de mim Recém-nascida E dali em diante Só sofrimento Um dia Um dia Meu pai Chegou bêbado Com a camisa Manchada De batom E acabaram Brigando E acabaram Discutindo Ele foi Para cima Da minha mãe Que estava Com a tampa Da panela De pressão Na mão E acabou Atingindo ele Ela na verdade Para se defender Para se defender Porque ele foi Para bater nela Para se defender Ela que estava Com a tampa Da panela De pressão Para se defender Atingiu ele Com aquela tampa Da panela E ele caiu Quando ele caiu Ela ficou desesperada Ela acertou Bem acertada Mesmo aquela tampa Da panela De pressão Mas ele agora Caído no chão Ela achou Que tinha matado ele E achando Que tinha matado Pegou eu E a minha irmã Correu para a casa Da ex-madrasta dela Contou O que tinha acontecido E falou Que precisava Vir para São Paulo Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Eu matei ele Eu matei ele Meu avô Ficou sabendo E foi onde ela estava E levou uma senhora Da igreja E falou para minha mãe Que a melhor coisa Que ela tinha que fazer Era dar a gente Era nos dar Sabe E minha mãe Me falou Não Eu não posso dar Minhas filhas Eu não posso dar Minhas filhas Elas não são cachorro Não Que a gente sai dando Por aí Não, não Eu não vou dar Minhas filhas Eu não vou dar Minhas filhas A ex-madrasta Então falou Que daria O dinheiro Para ela vir Para São Paulo Mas que não tinha Lugar para ela dormir E nesse dia Ela dormiu Em uma rede Comigo E com a minha irmã Quando foi de manhã Ela comprou a passagem Ligou para os meus tios Em São Paulo Para buscá-la na rodoviária Antes dela viajar Descobriu que o meu pai Só tinha desmaiado Com aquela panelada Que ela deu Com aquela tampa De panela de pressão Que ela pensou Que tinha matado ele Não Ele só tinha desmaiado Mas mesmo assim Agora Ela estava decidida A não mais viver com ele A não ficar mais em Recife A vir para São Paulo Chegando aqui em São Paulo Na rodoviária Quer dizer No terminal A minha mãe ficou esperando Os meus tios Porque ela tinha ligado Me peguem lá Porque eu não conheço São Paulo Mas As horas foram passando As horas foram passando E nada Dos meus tios Os meus tios Acabaram Se esquecendo dela Foi uma época Muito difícil Olha Uma época Que a minha mãe Passou por muitos Sofrimentos Sofrimentos E humilhação Para se ajeitar na vida E ter um lugarzinho Para morar Como disse no começo Se eu contar tudo Se eu contar a vida Da minha mãe Como ela diz Daria um livro Passaram-se uns anos Ela encontrou um homem Que achava Que esse sim Era o amor Da vida dela Shampoo O apelido dele O apelido dele Shampoo No começo Ela lutou Para tirá-lo Do vício Da bebida E não é Que a minha mãe Conseguiu A minha mãe Conseguiu Libertá-lo Da bebida Mas depois De muitas lutas Posso dizer Que no começo Ela era feliz Foram morar Inclusive em Osasco Em um Em um barraco Um barracão No quintal Da mãe dele E lá Ela engravidou Pela quarta vez Do meu irmão Adriano O primeiro filho Deles Como o shampoo Ficou contente Como o shampoo Ficou alegre Ao saber que mamãe Tinha engravidado De um filho dele E com o passar Dos anos Esse meu padrasto Teve uma proposta De ser caseiro De uma empresa Em Barueri Ele conversou Com a minha mãe E não pensaram Duas vezes E foram E fomos nós Para essa empresa Para nós Era um palácio Uma casa Com quatro cômodos Com azulejo E piso Que felicidade Nós que morávamos Em um barracão De dois cômodos Banheiro do lado de fora Chão de barro Imagina uma casa dessas Era só felicidade Com quatro cômodos Azulejo Piso Minha mãe Para dizer a verdade Se sentia no céu Se via A felicidade Nos olhos dela Meu padrasto Trabalhava na empresa E minha mãe Trabalhava também Cozinhando Para os peões Estava tudo indo bem E ela acabou Casando com ele No civil No cartório Mas para agradar O meu avô Que quando vinha Para São Paulo Não ia na casa dela Porque falava Que ela não era Mulher casada E mulher que não é casada E vive com homem Não presta Então ela mais Casou Para satisfação Do meu avô Para ele Quando viesse a São Paulo Fosse visitá-la Meu avô Era rígido E ainda Era pastor Então Ela acabou Casando Para satisfazer O meu avô Porque para ela A felicidade Não estava Em um papel O tempo Foi passando Tudo indo bem Até que a minha mãe Descobriu Que estava sendo Traída Pela sua Própria Amiga Na verdade Sua melhor Amiga A pessoa Em que ela Confiava Tudo A pessoa Que ela mais Confiava E mais Gostava Era ela Que estava Traindo a minha mãe Essa amiga Vinha passar O final de semana Com a gente E na hora De ir embora Minha mãe Fazia questão Do meu padrasto Levá-la Não Leva ela Bem Leva ela Sabe Quando a minha mãe Então descobriu O envolvimento Dos dois Minha mãe Teve um ataque Quando ela descobriu Que a sua melhor amiga E o seu marido Tinha um caso E começou exatamente Nessa de Leva ela Para casa Bem Leva ela Não Poxa Ela já Já fez tanto Em vir visitar a gente Não Leva ela Para casa E o meu padrasto Levava E aí acabou Tendo os dois Um rolo E olha Minha mãe Quando soube Teve um ataque Caiu no chão Enrolou a língua Enrolou a língua A sorte que a minha tia Estava lá E conseguiu Sabe Desenrolar a língua Porque ela ia se afogar Com a própria língua Ela Ela sofreu quase um infarte Teve um ataque Caiu no chão Enrolou a língua A minha tia Com todo sacrifício Desenrolou a língua dela Depois disso Minha mãe Nunca mais Foi a mesma Ela começou a tomar Calmantes E foi onde começou A ter Depressão Olha o que uma traição faz Primeiro Que ela confiava Muito no marido O meu padrasto O shampoo Segundo Que ela tinha Um amor Por essa amiga Nossa Essa amiga Era tudo E os dois Marido e amiga Atraem Ela então Entra em profunda Depressão Minha mãe Que era uma mulher Ativa Que adorava Cozinhar Limpar a casa dela E trabalhava Em casa De família Nunca vi Minha mãe Reclamar De nada De nada Ela chegava E já ia fazer As coisas em casa Ela começava A faxina dela Na sexta noite E no outro dia No sábado Já estava De pé Às cinco horas Da manhã Ela ia na cozinha Fazia Pelo menos Três bolos Pudins A comida Da minha mãe Era maravilhosa Tudo que ela fazia Era bom E é até hoje Nunca comi Por exemplo Um nhoque Igual o dela Não comi nunca Nem em restaurante Nhoque Igual o dela Ela fazia A própria massa Não gostava De nada Congelado Como era bom O Natal Ela preparava Uma mesa grande Cheia de comida Ela passava O dia todo Cozinhando E meu padrasto Limpando A firma Já que ele era Caseiro Arrumando o som Para o pessoal Chegar Estar tudo pronto Como era bom Aqueles tempos Mas infelizmente Depois da traição Do meu padrasto Com a melhor amiga Da minha mãe A minha mãe Nunca mais Foi a mesma Aí A si mesma Ela engravidou Pela quinta vez Onde veio A raspa Do tacho Como se dizia Veio a Tatiana Que a caçula Minha mãe Conseguiu Se levantar Um pouco E tentar Seguir a vida Mas infelizmente Ela não tinha Mais confiança No marido Dela Ela perdeu Toda a confiança No marido No shampoo E os anos Continuam passando Acabou A empresa Sendo vendida E tivemos Que ir morar De aluguel Onde foi O fim De tudo Infelizmente Não deu mais E meu padrasto Acabou indo embora E nos deixando Com uma mão Na frente E outra atrás Se não fosse Se não fosse meu irmão Mais velho Que já era casado E sua esposa Nós teríamos passado Fome de novo Minha mãe descobriu Que o meu padrasto Estava com outra mulher Quando ela soube Que ele estava Com outra pessoa E nos abandonou Com a mão atrás Outra na frente Ela então Se entregou De vez Aí ela se entregou De vez E perdemos Nossa mãe Aquela mulher De garra Aquela mulher Guerreira Acabou se entregando E não aguentava Sabe Tentar ser feliz E nunca ser Aquela pessoa Que sempre tentou Ser feliz E pensou Que era Mas não era Foi onde Minha mãe Se entregou Aos calmantes E veio Forte mesmo A depressão Não vou falar Que desse tempo Pra hoje Ela não tenta Ela tenta Já tentou Várias vezes Se reerguer Mas não consegue Parece estar Perdida no tempo A depressão A depressão Tomou conta Da vida dela Minha mãe Infelizmente Como se diz Tem dedo podre Pra homem Ela sempre Escolhe Ela sempre Se apaixona Por homem Errado Homens Homens Que não Dão valor Pra ela Valor Que ela Tem Hoje Ela vive Dias bons Dias ruins E tem Hora que Parece viver Num mundo Só dela Sabe Quando uma Pessoa Fica Ausente Sabe Quando uma Pessoa Fica Distante Parece Parece Que ela Fica Só No mundo Dela Ela Diz Que não Existe Felicidade Nós Falamos Pra ela Ir Fazer Uma aula De crochê Fazer Uma ginástica Ir Para Algum Encontro De terceira Idade Mas Ela Não Aceita Falamos Pra ela Se distrair Um pouco Fazer Novas Amizades Encontrar Pessoas Pra Conversar Porque o mundo Dela É ficar Em casa E só Assistindo Televisão E De preferência Jornal Sabe Notícia Ruim É só Notícia Ruim É só Notícia Ruim E isso Piora A situação Dela Venho Através Dessa Carta Dar um Recado Pra minha Mãe Eu sei Que ela Vai Escutar Ela Não vai Aceitar Muito Mas Eu sei Que ela Vai Ouvir Como Ela Diz Vocês Não Sabem O Que Eu Sinto Vocês Não Sabem Mãe Mãe A gente Sabe Sim O que a Senhora Sente Então Através Dessa Carta Que Tanto A senhora Adora Ouvir Que Tanto A senhora Adora Escutar Eu Quero Pedir Que a senhora Lute Um pouquinho Mais Pela Vida Um pouquinho Mais Pela Sua Felicidade A senhora Diz Que não Existe Felicidade Mas Mãe Existem Momentos Bons E é Com Eles Que Temos Que Tentar Ser Feliz Sei Que a senhora Não vai ser Mais a Mesma De Antes Porque Passou Por Muitas Coisas Tristes Mas Tente Tente Ser Pelo Menos A Metade Do Que Era Porque Onde Há Vida Há Esperança Sabemos Que Não Foi Fácil A Sua Vida Foram Muitas Decepções Mas Tenta Mãe Por nós Seus Filhos Nós queremos Ver aquele sorriso Da senhora De antes Queremos ver A sua Alegria De antes Porque Nós Te amamos Muito Mãe E Dói Em nós Filhos Ver Que a senhora Desistiu De viver A senhora Fala Que tudo O que Fez Ou Passou Foi Pelos Filhos Então Tente Ser Pelo Menos A metade Da mulher Guerreira Que era E Vamos Viver Juntos Espero Que a senhora Entenda Que Se a senhora Sofre Nós Também Sofremos Vim Contar A metade Da sua História Porque Como a senhora Diz Se contasse Tudo Daria Um livro Eu Cíntia O Paulo A Olívia O Adriano A Tati Amamos Você Não Desista Acredite Que só Queremos Ver Nossa Mãe Feliz Ter Nossa Mãe De volta Amamos Você Mãe Miriam De seus Filhos Que tanto Te amam Que saudade De você De como você Era antes Da depressão Volta pra gente Mãe Por favor Não desista De viver Não desista De ser feliz Mãe Nós estamos Com você Nós estamos Juntos De você Vamos Vamos Vencer Mãe Vamos Então Não desista Da vida Esta É a minha História História Que a vida Está escrevendo Que saudade De você Não desista De ser feliz Não desista De viver História Do canal Youtube Eli Correia Oficial De ser feliz De ser feliz É a minha